E aqui comigo o nosso grande Paulo Carvalho, que além de tudo é o secretário da cultura aqui dessa belíssima cidade, também economista. Paulo, é uma satisfação imensa estar aqui na tua cidade e eu quero de antemão trazer o abraço de toda a galera aí do Paraná, de todos os telespectadores do Rancho da Prosa e pela acolhida que nós tivemos aqui na cidade de Coxim. Boa tarde, Marcos. Essa é uma das características do povo de Coxim, é essa hospitalidade. Nós estamos aqui sempre de braços abertos para receber os amigos que vêm aqui nos conhecer. Então seja bem-vindo e vamos aí trocar essas ideias e falar um pouco sobre a cultura aqui de Coxim. E olha, eu quero mostrar para vocês que está aqui, que bela, esse único exemplar de cedro, aonde originou a música Meu Pé de Cedro, que foi essa figura fantástica que foi o Zacaria Mourão. E nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho aonde ele viveu, aonde ele morou e tudo que tem aqui, que vocês fizeram um museu aqui, mano. Pois é, aqui nós estamos aqui numa praça que se chama Praça Zacarias Mourão, debaixo do pé de cedro, essa árvore que é símbolo da cultura coxinense, que foi plantado por esse poeta em 1940, quando ele tinha 11 anos de idade. Logo mais, ele fez uma música, mostrou essa música para o Brasil, e essa música caiu no gosto popular e ela hoje é o hino oficial da cidade de Coxim. E olha, eu vou falar para você, não é só da cidade de Coxim, não, isso é do Brasil inteiro, porque o pé de cedro não tem quem não canta e quando... E o Zacarias foi muito feliz quando escreveu essa letra, porque literalmente não tem quem não admira, quem não aprecia, quem não se emociona com a letra do Meu Pé de Cedro, né? É verdade. Agora, como é que foi a história da cidade de Coxim? Como é que surgiu a cidade de Coxim? Bom, a cidade de Coxim, ela surge em função do ciclo do ouro. Há 270 anos atrás, quando descobriu-se o ouro em Cuiabá, todas as pessoas que moravam em São Paulo, que se dirigiam a Cuiabá, elas usavam os rios para chegar em Cuiabá. E eles usavam aqui os rios da nossa bacia, aqui da bacia do Paraguai, onde está o rio Taquari. Então, o Coxim vai surgir como um entreposto que vai dar suporte para essas expedições que iam a Cuiabá e que voltavam de Cuiabá. Então, o Coxim vai surgir aí. Num primeiro momento, o Coxim surge na margem esquerda do rio Taquari, mas esse povo que ali se instalou, Arraial do Biliago, eles foram expulsos pelos Guaicuru, que dominavam essa região, eles foram expulsos e vieram, se fixaram aqui. Então, inclusive, há uma certa polêmica acerca de qual é o município mais antigo daqui do Mato Grosso do Sul. Dizem, né, alguns historiadores defendem que é Coxim, o município mais antigo aqui do Mato Grosso do Sul. Olha, você vai conferir todas as imagens aqui que nós estamos registrando aqui em Coxim, porque é simplesmente fantástico. Agora, o que me chama a atenção é pelo carinho que vocês estão tendo com toda a história aqui do Mato Grosso, principalmente a história aqui de Coxim, porque nós vamos ser, com certeza, o eco da voz de vocês, levando por todos os nossos rincões aonde o Rancho da Prova está chegando, porque esse é um momento muito importante. Nós defendemos uma ideia de que o povo que não preserva a sua memória é um povo que não tem futuro, né? O futuro não está garantido. Então, se a gente olhar para trás, a gente consegue projetar um futuro mais bonito. Então, qual é a nossa função? A nossa função é levantar essa história, valorizar essa história, passar essa história para as novas gerações, para que essa nova geração, para que essas pessoas possam ter em que se espelhar e possa ter orgulho, porque se você for ver bem, a nossa história é uma história muito bonita. É uma história feita por pessoas muito... pessoas bastante aguerridas, bastante determinadas em fazer aqui um lugar bom para se viver, um lugar bom para se morar. Então, há 270 anos atrás, as pessoas transpunham todas as dificuldades, seja no plano físico, seja até mesmo nos conflitos que existiam aí, e se fixaram aqui, esse município resistiu e existe até hoje. Então, se a gente tem uma história tão rica, se a gente tem uma história tão bonita, por que não nos apegar a ela para fazer da nossa história a nossa bandeira, a da nossa cultura aqui? E olha, uma coisa interessante, que aqui em Coxim, o talento que existe de músicos, que você vai acompanhar conosco, já viu, teve a oportunidade de ver alguns dos artistas aqui, que você vai ver daqui a pouquinho mais gente, como é que é para vocês ter filhos dessa terra, fazendo sucesso pelo Brasil afora, porque a música é uma coisa que quebra todas as fronteiras, né? É, o que está no inconsciente do coxinense é a música e a poesia. Aqui nós temos um celeiro muito grande de músicos e de poetas. É claro que isso é fruto da existência dessa figura fantástica, extraordinária, que foi o Zacarias Mourão. Então, o coxinense, ele é potencialmente um músico, ele é potencialmente um poeta. Então, nós temos hoje aqui uma quantidade significativa de talentos, talentos, pessoas que produzem, que gravam CDs, que fazem shows, que estão por aí afora divulgando essa cultura. E para nós é um prazer. Por quê? Porque o artista, ele é a cara da cidade. A arte, ela é a cara da cidade, não é? E que bom que a nossa cidade tem essa cara aí da música, da poesia, enfim, das artes de uma maneira geral. E olha, uma coisa interessante, nós vamos falar aqui com o seu José Guedes, porque aqui vocês têm aqui a semana, todo o sarau que vocês fazem, que é a Quartaneira, é isso? Isso. Nós temos aqui um espaço... E aqui, seu José Guedes, vem cá, seu José Guedes, como é que está? Tranquilo? Tudo bem? Joia? Nós temos aqui um... Vem pra cá, porque agora nós vamos... Fica aqui do meu lado, pode vir, vem pra cá. Nós temos aqui um espaço cultural, que se chama Confraria do Piau, e agora eu vou apresentar vocês aqui para o Confrade Moura da Confraria do Piau, que é o seu José Guedes, ele vai explicar o trabalho deles para vocês. Seu José Guedes, e essa ideia, e como é que é, como andar esse grupo aí, e como é que acontece aí essa reunião de estrelas aqui de Cochim? Exatamente, Marcos. A Confraria do Piau é um ponte artístico que foi criado realmente para reunir artistas da terra, artistas prásticos, poetas e compositores, e também agregar valores não só daqui do nosso município, como também de outras cidades, circo vizinho, que venha a Cochim, a Confraria está de braços abertos para receber o artista, o poeta, o compositor, que venha, que dê a sua mensagem na Confraria do Piau. Realmente é um reforço para o resgate da cultura do nosso município. Como o Paula falou, inspirado aqui no grande poeta Zacarias Mourão, que foi um homem que eu conheci com 22 anos de idade, eu cheguei aqui em 1950, o Zacarias tinha 22 anos, o pé de cedro tinha 11 anos de plantado, ele foi plantado em 1939, e nessa data o Zacarias Mourão já era aquele garoto que andava pelas matas aqui do nosso Mato Grosso, caçando, pescando, e com isso ele trouxe esse lindo arbusto que hoje está plantado aqui, que é o pé de cedro, e ele se inspirou e fez a música que hoje é o Hino de Cochim e está no cenário nacional, que é a música pé de cedro. Escuta, e a título de informação, quantas duplas, quantos artistas tem frequentado aí a Confraria? Olha, Marcos, eu posso até te dar a conta desse pessoal que passou, que nós temos relatório, mas eu tenho certeza absolutamente que já passou mais de 150 duplas pela Confraria do Piau, porque nós começamos a Confraria em 1997, dia 1º de janeiro, que era o dia da confraternização mundial, e com aquilo foi se agregando esses valores, que até a Confraria tem aquele respeito de valorizar o homem do interior, ele trazer até a cidade para que ele conheça o rádio, conheça a televisão e conheça também, saber cantar e propor aquilo que ele sabe, que é a cultura da nossa região. E que o senhor toca e canta também, não? Olha, eu toco pouco, canto também, mas eu sou mais é compor, né? Eu tenho mais é composição. Até tem uma poesia do Pé de Cedro, se der tempo, se você quiser... Com certeza, eu gostaria que nesse momento nós passássemos a ouvir essa poesia, dessa beleza Pé de Cedro, feita por nosso José Guedes. Manda a brasa. Conhecendo o coxim, eu vi o Pé de Cedro afamado, que há muitos anos atrás, o Zacarias tinha plantado. Eu olhei ao tronco dele, vi os seus galhos caídos, perguntei para o poeta o que tinha acontecido. Foi apenas o destino que escreveu por mim o meu último repouso na cidade de Coxim. Como ficaram meus filhos, meus parentes, meus irmãos? Como ficam meus amigos ouvindo minha canção? Da flor, eu fiz o travesseiro, da folha, fiz o colchão. Foi no tronco do Pé de Cedro onde nasceu a minha canção. Das sementes, eu fiz rosário para fazer minha oração. Hoje estou junto de Deus, descansando o coração. Mas coxim é minha terra querida, é meu berço de tradição. O teu nome ficou na história, isto foi minha intenção. Para as pessoas mais humildes, até o alto escalão. O meu adeus para sempre, do Zacarias Morão.